Com o pai no hospital, ela precisava arrumar um emprego. Infelizmente, nós estamos mesmo precisando de um rapaz, de um homem. Mas não imaginava que para isso, tivesse que se disfarçar de garoto. E quando pode começar a comentar? Agora, a farsa está lançada. Eu vim aí tirar umas medidas. E daqui pra frente, vai rolar muita confusão. O que é que você tá fazendo? Terceiro capítulo de Pequena Travessa. Hoje, duas e meia da tarde, no SBT. Tchau.